A boiada estourou no FUTIN da Avenida Paraná. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Cicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Nas décadas de 1950 e 1960, um dos programas preferidos dos jovens de Londrina era frequentar o FUTIN da Avenida Paraná, aos domingos. Elegantemente vestidos, rapazes e moças trocavam olhares e sorrisos, principalmente no trecho entre o Sino Ouro Verde e a Avenida São Paulo. Muitos casamentos aconteceram por causa do FUTIN. Naquele tempo, Londrina tinha um ar cosmopolita, com dinheiro correndo por causa das safras recordes de café, principalmente entre 1958, em 1962. O próprio Ouro Verde, cujo nome homenageava a riqueza dos cafezais, era um símbolo de luxo e modernidade. Mas, ao mesmo tempo, Londrina era uma cidade no sertão, ainda muito nova e com grande parte da população vivendo no campo. Não era rara a cena de boiadas atravessando a cidade. Em seu livro, Londrina em Essência, Encontros, Encantos e Memórias, Márcia Rejane Piotto registrou as memórias do pioneiro Antônio Ribeiro da Fonseca, que presenciou um evento que ainda está nas memórias de muitos londrinenses que frequentaram o FUTIN. O dia que uma boiada estourou em meio ao agito daqueles jovens bem vestidos. Ao sair do cinema, Antônio viu o alvoroço com muito barulho e gente correndo e gritando. Os bois, que vinham sendo tocados desde Biporã, estouraram ainda na Avenida dos Pioneiros, disparando até chegar na Avenida Paraná, parando em frente às pernambucanas. Policiais tiveram que matar um dos bois. Felizmente, entre os humanos, ninguém se feriu com gravidade. Ficou o susto. E durante algum tempo, a londrina, afamada no mundo todo, ainda teria que conviver com os bovinos transitando em suas ruas. Na sua edição de 10 de fevereiro de 1960, a Folha de Londrina noticiava que um estouro na rua Guaporé resultou em uma senhora atropelada por uma vaca. A mulher precisou de socorro médico. Esta é a edição 236 do Projeto de Braços Abertos. Para a Paiquereia 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicreddexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicreddexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicreddexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente.